No vídeo passado, você entendeu como é que funciona a prova de Fit Cultural. Se você não viu, vou deixar um card aqui em cima pra você acessar. Mas agora, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que você precisa fazer pra passar por essa etapa. Fala, galera! Meu nome é Ana Letícia Magal, sou consultora de carreira e youtuber. E fui convidada pelo Senai Play pra gravar essa série de vídeos pra mudar o seu futuro profissional. A minha primeira dica, se você quer passar na prova de Fit Cultural, é você pesquisar um pouco mais sobre os valores da empresa. Tem empresa que é mais competitiva, tem empresa que é mais solidária. Essas informações, normalmente, a gente encontra dando um Google, pesquisando nas redes sociais do lugar onde a gente quer trabalhar, ou até conversando com ex-funcionários que possam passar essa visão pra gente. Aí, você já começa a entender se as suas características pessoais combinam com os valores daquela empresa ou não. A minha segunda dica é você avaliar se os seus pontos fortes como profissional estão alinhados com o que o cargo pede. Porque isso também vai ser avaliado na prova de Fit Cultural. Então, não adianta, se você ainda é uma pessoa muito retraída, querer um cargo que seja de liderança de uma grande equipe. Você, provavelmente, vai ter que desenvolver essa característica pra conseguir ocupar esse cargo. Então, existem algumas coisas que a gente precisa analisar entre as nossas características e o cargo, pra já saber aonde o RH vai pegar no nosso pé e conseguir dar uma resposta melhor na hora de estar no processo seletivo. A minha próxima dica é você avaliar se os seus pontos fracos podem te tirar da vaga. Porque se você fizer isso, você vai entender como construir respostas mais convincentes pra aquele recrutador. Porque você pode ter um ponto fraco que não combina com a vaga. Mas é importante que você sempre mostre como você está se desenvolvendo para vencer aquilo que pode ser considerado um ponto negativo. Então, parte desse processo de você passar na prova de Fit Cultural é olhar muito pra dentro de si mesmo. E a minha próxima dica tem tudo a ver com isso. Você precisa sempre estar em busca de desenvolver seus pontos fracos pra poder melhorar o seu perfil. Então, se você é uma pessoa tímida aqui, quer uma vaga de liderança, talvez um curso de teatro, um curso de canto, onde você tenha que improvisar, tenha que se expor um pouco mais, pode ser que te ajude a desenvolver esses pontos que você hoje tá meio escorregando. Agora, se você precisa ser mais focado, de repente, incluir exercício físico no seu dia a dia, trazer esse foco pra um outro lugar, também possa te ajudar no dia a dia durante o trabalho. O ponto aqui é desenvolvimento. Sair do ponto A pro ponto B e se reconhecer como um profissional que tá em constante evolução. E a minha próxima dica, se você ainda não fez isso no vídeo anterior, você vai fazer com esse vídeo aqui. É você encontrar na internet o teste DISC gratuito pra fazer. Dá uma googlada nisso que é facinho de você conseguir encontrar. E aí, através das respostas desse teste, já vai saber quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos fortes e como você pode se colocar muito melhor durante uma entrevista. Já conhecia o método DISC? Não? Então curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo que o Senai Play trouxe de forma muito especial pra te ajudar a mudar o seu futuro profissional. Na plataforma do Senai Play, você encontra uma série de conteúdos e cursos que vão te ajudar a se desenvolver profissionalmente. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e também nos comentários pra você acessar agora e conhecer todo esse universo que foi criado especialmente pra você. Semana que vem eu volto com mais um vídeo novo pra você saber tudo sobre mercado de trabalho. Um grande beijo e até lá!